Oi, moça. Boa tarde. Oi, moça. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, moça. Vai ficar melhor agora. Moça, eu vim buscar minha pensão. Como é que é a história? A pensão do meu filho. Como assim, moça? Eu não tô entendendo nada. Você não tá entendendo? Não. Pode me explicar, por favor. Moça, ó. O seu marido, né? Dizendo que é seu marido. Eu não sei se ele tem uma mulher. Mas, até em tanto, ele teve duas, né? Assim, ele pulou a cerca, sabe? E é o seguinte. Meu filho já tem três meses já de nascido, né? Cuscusvaldo. E é o seguinte. Eu não posso ficar sem a pensão dele. Então, eu vim cobrar. Como é que é a história? Eu sou a esposa dele? Eu sou a esposa do meu marido? Você é amante, eu acho. Amante? É que você tem uma vergonha. Você não tem vergonha na sua cara de chegar aqui na minha porta e dizer que eu sou amante do meu marido? Ele é meu marido, moça. Eu não sou amante de ninguém, não. Mas, afinal, você é o que dele? Eu sou esposa dele. Esposa, né? Aí você chega aqui pedindo pensão? Que historinha é essa? Eu não tô gostando muito dessa história, não. Moça, pra gente finalizar essa conversa, eu só quero só minha pensão. Só isso. Ah, você quer só pensão, né? Mas, tu vai esperar aqui um pouquinho? Espero, espero. Pronto, espera aqui que eu vou lá dentro resolver com esse safado, viu? Pode esperar aí. Vou resolver essa historinha. E vai ser agora. O que é isso? Vem aqui, bonitinho. O que é isso, meu amor? O que é isso? O que é isso não? Vem aqui que eu vou resolver uma coisa. O que é isso? Explicar primeiro? Não, não vou explicar, não. Primeiro você apanha e depois eu explico. Pronto, já deu um jeito naquele sacana, viu, moça? Desculpa aí fazer a senhora esperar por tanto esse tempo. Tudo bem, moça. Mas, não se preocupe não que eu trouxe aqui duzentos reais, viu? E dá pra você passar a semana. Depois você se acerta direitinho com ele. Tranquilo, tranquilo, moça. Rapaz, aquele Raimundo sacana, safado. Além de pular cerca, aí eu tive que vir aqui atrás dele. Raimundo? Como assim, Raimundo? Mas o nome do meu marido não é Raimundo, não. O nome do meu marido é Chiquinho. Chiquinho? Eu não conheço nem o Chiquinho, não, moça. Eu pensei que Raimundo morava aqui. Eita, moça, eu acho que você se enganou de casa, viu? Acho que você errou a casa. Eita, moça, me perdoe, moça. Eita, mas não tem problema não, viu, moça? Tá bom, eu vou dar uma procurada. Eita, coitado de Chiquinho, acho que eu me precipitei. Dei uma pisa no Chiquinho, coitada. Agora eu vou lá, né? Tem que fazer um cafezinho pra ele, um bolinho pra se reconciliar, né?